E um bandido foi baleado em Birigui após apontar a arma para equipes da Polícia Militar. O criminoso tinha acabado de assaltar uma mercearia. A Viviane Santos está ao vivo na cidade, traz mais detalhes para a gente desse caso. Oi Vivi, bom dia. Bom dia Jéssica, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o roubo aconteceu no bairro Atenas. Dois criminosos, um deles armado com revólver calibre .32, invadiram o local e levaram cerca de 100 reais em dinheiro. Diversos maços de cigarro e um aparelho celular. Logo em seguida, Jéssica, a dupla, fugiu e a Polícia Militar começou a fazer um cerco na região. Até o helicóptero Águia foi acionado para auxiliar nas buscas aos bandidos. Durante o atendimento da ocorrência, a PM recebeu informações de que um dos suspeitos estaria escondido em uma casa bem perto do local do crime, no mesmo bairro. Chegando lá, as equipes conseguiram encontrar o jovem. Ele apontou a arma para os policiais que reagiram. O rapaz de 19 anos então levou dois tiros, na mão esquerda e no braço direito. Ele está internado na Santa Casa, Jéssica, sob escolta policial e não corre o risco de morte. Ele passou por uma cirurgia e o estado de saúde é estável. Assim que receber alta, ele será encaminhado para a cadeia de Penápolis. Já o comparsa dele, Jéssica, continua foragido. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Militar para falar sobre o assunto, mas até o momento não tivemos retorno. Voltamos com você. Que ousadia desse bandido, hein, Vivi? Muito obrigada pelas informações. Ótimo trabalho.